Salve, salve galerinha! Trazendo pra vocês aqui galera, hoje o teste da RX 480 com processador i3-6100 no Battlefield 4 Eu já vou começar mostrando aí rapidão pra vocês quais são as configurações que tá setado aqui, tudo no Ultra, tá? A suavização adiada em 4X e o restante dessa maneira. A gente tá jogando em qualidade HD Deixa eu tirar só aqui o MS After Bunny um pouquinho pra gente ver A resolução em tela cheia, 1360x768 A gente tá utilizando o API da gráfica, o DirectX 11 E a temperatura da nossa placa galera, tava na média de 80 E eu fui lá, dei uma reguladinha no fan e deixei ela aí numa média de 70 graus, tá? A gente tá usando aí de memória de vídeo 2500 megas, ou seja, 2,5 giga O DirectX 11 tá dando aí uma média de 80 fps no DirectX O uso da CPU tá numa média de 80 a 93, oscila um pouco E quase 5 gigas de RAM, beleza? Então a gente tá aqui iniciando o modo história, tá? Eu escolhi esse local aqui galera, porque tem algumas explosões E... E vai nos ajudar E vai nos ajudar, né galerinha, a ter mais um pouco de quedas assim, digamos, de FPS, beleza? Então, vamos lá né galera Vamos avançando aqui Eu consegui levar um ali, né? Tranquilão aí Lembrando que a gente tá jogando tudo no Ultra, tá? Qualidade tá bem bacana Dá ordem aqui pro meu pelotão, né? Se não, eu me fodo sozinho, né galera? Lembrando que a gente tá perdendo aí uma média de 10 a 15 fps Por conta do nosso software de gravação, tá galerinha? Eu tava jogando agora há pouco aqui E a gente não tava perdendo tanto FPS assim Isso é mais quando a gente grava, né? Que dá uma queda aí De FPS, de desempenho no geral, né? Pronto, pre-sópolis Alvo recebido Pode ir, vou virar a cobertura Tem um doido vindo correndo aqui, esse cara é foda, hein? Vamos acabar com ele Depois bate, será que ele pôs o treinário? Vamos lá, vamos longe Calma aí, deixa a minha arma, o melhor corpo Pronto, pra sair Ah moleque, fiquei sem bala? Ah moleque, aí galera Quando tem uma explosão assim bem fodona A gente sente uma queda maior de FPS Recarregando só o seu tempo Beleza, pronto pra sair Tem mais assinaturas de calor na serra à frente Voltado Volt, fora Aguardando os aulas, recebeu o ovo Pode ir, vai tirando Calma aí, preciso recarregar Aguardando o record Positivo, atira Pronto, para atacar Pronto, para atacar Positivo, atira Ok, mande os alvos Aqui nós é assim galera, nós matando a faca Voltamos eles pra correr, em frente O tubo de treinagem é a nossa única saída Acabou a nossa bala né galerinha, maneira é matar a faca né Positivo, atira Essa aqui, galera, é uma das partes mais frenéticas. Mas já deu pra vocês terem uma noção, né, galera, como que é o desempenho da placa jogando nessas configurações aí. Atenção! Positiva, vai tirando! Positiva, vai tirando! Positiva, vai tirando! Ai, granada! Positiva, vai tirando! Positiva, vai tirando! Positiva, vai tirando!